Eu fico em casa. Olha que vestido lindo. Mostra aqui, Marcelo, por favor. Esse vestido incrível. Eu já fico pensando, uma festa, viu, pai, com esse vestido? Ó, sabe que rosas tá super em gosto, né? Agora no verão, no inverno, ó, eu já tô querendo voltar pro inverno. Pois é, esse aqui é da Gisele, é pronta entrega, que tá com nova coleção. Não esquece de passar na loja pra conferir. 3, 2, 2, 2, 5, 4, 5, 9. Você gostou desse aqui? Você achou lindo igual a mim? Então já liga pra lá, pede pra reservar um também. Deixa eu aproveitar e mostrar os meus acessórios de hoje. Olha que lindos. Coleção nova também da SA.